Fala galera, beleza? Então nesse vídeo vai ser um vídeo comparativo para realizar o mesmo processo para que se chegue a um determinado resultado, tanto aqui no SketchUp quanto no Aspire. Qual a diferença e tal? Basicamente o SketchUp ele não é um programa específico para CNC Router, geração de arquivos, ele tem essa possibilidade quando você utiliza uma extensão, beleza? Já o Aspire é um programa otimizado e desenvolvido para atender essas necessidades de uma CNC Router, por exemplo, beleza? Então fica aí para efeito comparativo, para quem está iniciando agora, para saber, para ver e avaliar. Então vamos lá. Aqui eu não vou entrar em muitos detalhes sobre o processo e tal, vou passar algumas dicas, mas no final do vídeo vai aparecer o vídeo referencial para como você faz esse processo detalhadamente aqui no SketchUp. As duas opções para gerar um arquivo de corte, que isso é uma possibilidade quando você vai trabalhar com a mesma ferramenta, e para gerar dois arquivos de corte, para o mesmo processo, só que é feito em etapas. Aí é uma questão opcional se não for trocar de ferramenta. Se não vai trocar de ferramenta, você pode fazer com um arquivo ou você pode fazer com dois arquivos. Se vai trocar de ferramenta, é quase que obrigatório ou é obrigatório a geração de dois arquivos durante o processo. isso. Beleza? Então vamos lá. Aqui eu já desenhei a peça no SketchUp. Beleza? Desenhei a peça. Então eu tenho a visualização dela aqui em 3D. 3D, eu desenhei ela aqui em 3D. E aqui tem ela em 2D. A gente clica aqui e vê a vista superior, a vista aqui do alto. Beleza? Clicando no telhadinho, você vê a vista do alto. Então, no SketchUp, a gente trabalha com as peças nessa vista 2D, por assim dizer. Então vamos lá. O que a gente tem aqui e o que a gente precisa? Eu tenho essa peça aqui que ela tem as seguintes especificações. Ela tem 8 milímetros aqui nessa superfície redonda e ela tem mais 8 aqui nessa superfície quadrada e tem um furo aqui no meio. Só para mencionar, mas não venha a ser tão importante, essa peça teria aqui no círculo, na parte circular aqui ou redonda 100 milímetros, 50 milímetros na quadrada e 30 milímetros no furo. Beleza? Mas o importante é essas informações aqui da espessura. 8 milímetros e 8 milímetros. Para iniciar, o que a gente precisa é já fazer umas definições de, digamos assim, de parâmetros importantes aqui. Então a gente vem, clica aqui na ferramenta aqui da extensão e vai determinar as informações importantes, que são ela. Espessura do material. Qual é a espessura do material que você vai trabalhar? diâmetro da ferramenta. Qual é a ferramenta? E esse aqui, step over. Já que aqui, aqui a gente vai trabalhar em determinado ponto com rebaixo. O step over seria o mesmo que passo lateral. O quanto a fresa, ou o quanto a ferramenta vai se deslocar lateralmente a cada passada. Então aqui você determina não o tamanho desse passe, mas sim o quanto a ferramenta vai passar em cima da onde ela já passou. Deu para entender? Por exemplo, a ferramenta vai trabalhar em zig-zag. Então ela vai, na hora que ela voltar, quanto que ela vai passar em cima da onde ela já passou? Se eu coloco 50%, ela vai ir, vai voltar 50% em cima da onde ela já passou. Ou seja, os outros 50% está removendo o material. Beleza? Então aqui você regula se essa remoção vai ser maior ou menor. Se você quiser uma remoção menor, você precisa se aproximar desse valor de 100%. Aqui a gente trabalha com porcentagem. Beleza? Então a gente precisa aumentar. Se eu coloco, por exemplo, aqui 80%, 80%, isso significa que 80% da fresa vai estar passando onde ela já passou e apenas 20% do diâmetro total vai estar removendo o material. Beleza? Aqui embaixo tem a configuração que seria a quantidade de passagens na questão de profundidade. Então se eu deixo aqui 2 milímetros, ela vai fazer esse rebaixo, por exemplo, ali, em camadas de 2 em 2 milímetros. Beleza? Também já pode configurar aqui, se quiser, tab-dipte, que seria a profundidade do tab, que é aqueles pequenos pedacinhos que a gente deixa para a peça não desprender do material, tab-dipte. Também ele trabalha aqui pela lógica inversa. A pergunta aqui, como você deve se perguntar aqui, é exatamente o seguinte. A partir de que profundidade eu começo a deixar o tab, tá? Com relação ao material. Então, é... Aqui está dizendo o seguinte, a partir da profundidade 80% vai ficar o tab. Então o que sobrar aqui, tipo 20%, vai ser a espessura do tab. Eu não vou colocar aqui, tipo 20%, porque senão o programa vai entender que a partir da profundidade 20% do material, ela vai começar a deixar o tab. Nesse caso aqui ficaria um tab de mais de 10 milímetros, por exemplo. Então lembre-se disso, é o inverso. Aqui poderia deixar 80% também. E aqui tem esse tab-widget, que é a largura, beleza? Mas também já vale mencionar o seguinte. Se você vai colocar o tab em formas circulares, ele não vai ser muito fiel a essa determinação aqui. Ele vai trabalhar pelos segmentos. Então, às vezes você tem que colocar um tabzinho do lado do outro, para ele não ficar muito pequenininho. Quando é retas, por exemplo, se você colocar aqui 10 milímetros, ele vai deixar exatamente. Mas quando é círculo, depois eu mostro também na prática como que seria isso. Mas não vai ter, tipo, tanta precisão isso daqui. Beleza? Então já fez essas determinações. Agora a gente vai selecionar a ferramenta que vai fazer o rebaixo. Por quê? O que a gente quer? A gente quer rebaixar essa área em volta do quadrado aqui. Está vendo que ficou selecionado? A gente quer rebaixar essa área. A ferramenta é essa daqui. Pocket Face. Beleza? Essa ferramenta, digamos assim, as especificações dela também são em porcentagem. Perceba que eu cliquei ali na ferramenta, aqui do lado direito embaixo, está mostrando 50%. 50% do quê? 50% do material. Então isso significa que a profundidade que ela vai trabalhar é 50%. Então raciocínio lógico. O meu material tem 16, ela vai trabalhar, ela vai fazer um rebaixo de 50%, ela vai fazer um rebaixo de 8 milímetros. Aí tem que calcular certinho para determinar qual é a sua necessidade. Aqui não tem como especificar em milímetros. A maioria das ferramentas estão trabalhando com porcentagem. Então a porcentagem do material. Beleza? No nosso caso seria exatamente 50%. Se você precisar alterar esse valor, quando você clica aqui, você não precisa vir e clicar aqui novamente. Clicou, selecionou a ferramenta, você já digita no teclado. Já vai aparecer ali e dá um Enter. Beleza? 50%. Só de você posicionar o mouse sobre a área aqui, ele já deve gerar. Mas por que não está gerando aqui? Porque essa ferramenta Pocket Face, ela tem uma pequena variação. Quando é assim, a área contida, por exemplo, o quadrado está contido dentro da área do círculo, você precisa mudar a variação. Se fosse forma simples, só de colocar aqui, ele já geraria. Mas aqui não. Então, como que eu altero essa configuração? Simplesmente eu vou apertar a tecla Home. Pode ver que aqui embaixo tem umas informações aqui. Beleza? Home. Então você vai vir aqui, vai apertar a tecla Home e posiciona o mouse de novo. Perceba que agora ele já reconhece. Só que aqui perceba que está com um espaçamento muito grande. É justamente aqui, mudei aqui para dar o exemplo. Mas aqui está com um step over de 80%. Vamos deixar aqui em 50%. Raciocínio lógico. 50% de 3 milímetros. 1,5%. 1,5%. Então isso significa que 1,5% vai passar onde ele já passou e 1,5% vai estar removendo o material. Aí cada um regula de acordo com a sua necessidade. Vamos voltar lá agora de novo. Beleza. Agora, apesar que agora ainda está sumindo. Agora vem aqui, seleciona a ferramenta, posiciona. Agora sim. Só que informação importante aqui. Esse desbaste não é tão eficiente no reconhecimento. Se eu clicasse agora aqui nesse percurso, presta atenção. Isso está visível aqui. Perceba que a linha de percurso está vindo até aqui a extremidade. Então isso aqui é a linha da fresa. Ela vai vir aqui, só que a fresa vai estar passando. Da mesma maneira que aqui, a fresa viria até no cantinho do material, mas já estaria afetando o material. Se eu gerasse exatamente esse percurso aqui e recortasse, esse quadrado ele ficaria todo dentadinho aqui. E aqui todo avançando sobre o círculo. O que a gente faz para melhorar esse resultado? Se você segurar a tecla Ctrl e posicionar o mouse aqui, o que ele faz? Ele vai gerar um contorno aqui, que aí sim vai ter um resultado bacana. Ele vai gerar um contorno no primeiro momento. Você dá um clique. Beleza? Agora você posiciona o mouse de novo. E ele vai gerar o zigue-zague respeitando a linha do contorno. Beleza? Aí sim você consegue chegar no resultado bacana. Beleza? Então está gerado tanto esse contorno, para que se tenha o melhor resultado possível, quanto o zigue-zague para remover o excesso de material aqui. Agora a gente precisa de mais o que? Recortar aqui o buraco. Então deixa eu clicar aqui no selecionar. Recortar aqui o furo, no caso o buraco. E recortar a peça de fato. Então sempre segue a seguinte ordem. Sempre você recorta peças externas. Externas. Sempre você recorta peça interna e depois externa. Beleza? Sempre interna e depois externa. Por que isso? É tipo assim, se você não utilizar os tabs, que é aquelas pontezinhas, no caso aqui a gente vai utilizar. Mas se você não utilizar, vamos supor que você recorte por fora a peça, ela já está solta no material. Aí tipo, quando você for recortar a parte de dentro aqui, a peça vai se mexer. Então lembre-se sempre. Primeiro interno e depois externo. Clicou aqui. Esse é interno. E esse é externo. O SketchUp, às vezes ele dá umas bugadas. Às vezes você tem que salvar o arquivo, fechar e fazer de novo. Justamente por não ser um programa específico. Por exemplo aqui, eu já selecionei que eu quero fazer um recorte externo, mas não está aparecendo. Está vendo? Às vezes aqui, você precisa dar um zoom e colocar aqui. Beleza? Aí ele vai reconhecer. Agora ele gerou. Mas enfim, são coisas que acontecem. Não é um programa específico, mas dá uns bugzinhos tipo esse daí. Fizemos isso daqui. E agora para finalizar, a gente vem e clica na setinha aqui para gerar o arquivo de corte. Beleza? Então aqui seria recorte no SketchUp. Arquivo Uni. Beleza? E aqui ele vai calcular. Deu ok. Beleza? Então esse seria o processo aqui no SketchUp. Agora partiu para o Aspire. Aspire. Já tenho aqui os desenhos em 2D. Beleza? 2D aqui. Aqui existem algumas possibilidades que eu vou mencionar. Você pode utilizar aquele mesmo processo de utilizar a lógica. O raciocínio lógico para fazer esse arquivo de corte. Eu vou fazer com ele primeiro para vocês verem. E também tem a possibilidade de fazer ele diretamente sobre a geração da peça 3D que eu também vou mostrar para vocês. Beleza? Eu vou mostrar aqui o processo, digamos assim, pelo raciocínio lógico para vocês verem o quão mais fácil é. Beleza? Então aqui, desenhei da mesma maneira que está lá. Aqui, a gente vai começar fazendo o rebaixo. Selecionei a peça. Só que o que importa para mim, a questão do rebaixo, é a relação entre o quadrado e esse círculo externo aqui. Certo? Então vamos desselecionar o círculo. Existe essa ferramenta aqui, que é o percurso de preenchimento. Clica nela. Aqui, é um programa otimizado para CNC. Então você vai trabalhar tudo em milímetros. Está tudo mais simples. Aqui, a gente já determina aqui, exatamente a profundidade que você quer. Você não precisa ficar fazendo o cálculo para saber quanto é a porcentagem que representa. Se eu quiser aqui, meus 8 milímetros, digito aqui 8 milímetros, seleciono a ferramenta. Vou selecionar aqui. Vamos utilizar aqui também. Como utilizou 3 lá, vamos utilizar 3 aqui também. Ok? As ferramentas aqui, cada ferramenta, você já tem a determinada especificação de passe, profundidade de passe. Beleza? Então essa ferramenta, ela está especificada aqui a cada passe, ela vai passar com 2 milímetros. Só que eu não quero isso nesse caso aqui. Eu quero que ela já remova aqueles 8 milímetros de uma vez só. Então eu coloco aqui. Lembrando que, se eu editar aqui, eu estou editando para essa aplicação específica. Então não vai modificar os parâmetros da ferramenta. Então neste percurso que vai gerar, ela vai trabalhar com o passe de 8 milímetros. Se eu quiser mudar isso de forma definitiva, é lá na caixa de ferramenta. Aqui é apenas uma mudança, digamos assim, temporária. Beleza? Então ele já vai trabalhar com a porcentagem, com a profundidade de 8. E aqui o passe lateral. Beleza? Da mesma maneira que lá tinha em porcentagem, aqui já tem os dois. Beleza? Então aqui você pode determinar. Aqui está determinando o quanto de fato ele vai remover do material. Lá era a lógica inversa. Aqui você pode trabalhar em porcentagem. Se você quiser digitar uma porcentagem aqui. Opa, eu fechei, ainda não entra. Ou você pode colocar aqui, exatamente. Eu quero que dê um passe lateral de 2 milímetros. Eu quero que dê um passe lateral de 3 milímetros. Seria aqui 100%. Beleza? Vamos trabalhar aqui com 50%. Você poderia digitar 50% ou simplesmente 1.5. Beleza? Então essa ferramenta ela vai trabalhar com passe máximo. Ou seja, já atende a nossa necessidade aqui de 8 milímetros de profundidade. E a cada passe lateral vai deslocar 1.5. Beleza? Então vamos colocar aqui, salvar aqui como rebaixo. Desselecionou. E vamos calcular. Calculou já aqui. Beleza? O Aspire aqui, a grande vantagem é essa. Eu já posso simular aqui o percurso de corte. Eu vou dar um playzinho aqui. O que ele vai fazer nesse primeiro momento? Ele rebaixou a área em volta do quadrado. Agora vamos dar continuidade. Agora o que a gente precisa? A gente precisa fazer o furo. E a gente precisa fazer o recorte externo. Então aqui são operações distintas. Quando você quer recortar por dentro é uma coisa. E quando você quer recortar por fora é outra. Então primeiro vamos recortar aqui por dentro. Vai vir aqui, criar percurso. Determina aqui a profundidade. A profundidade é importante. 16 milímetros que seria o total. Seleciona a ferramenta. Vamos utilizar 3 milímetros aqui. Agora aqui você determina se é por dentro, se é por fora. Esse primeiro aqui ele é por dentro. Quando faz recorte por dentro não tem necessidade de adicionar ponte. Se você achar que é uma necessidade, coloca aqui. Mas por dentro eu raramente adiciono ponte ou tabs por dentro para recorte interno. Então eu vou salvar aqui como interno. E vou calcular. E já vamos simular aqui. Dá um playzinho. Recortou, eu posso até remover ele aqui já. Beleza. Agora vamos continuar. Fechar a vista 3D e vamos para 2D. E agora para finalizar a gente vai fazer o recorte externo. Selecionou o recorte externo. Clica aqui na ferramenta. Nesse caso agora aqui passa a ser por fora. Por fora do vetor. Seleciona a ferramenta. Nesse caso é a mesma ferramenta também. Então não muda em nada. A profundidade já está. Ele salva, digamos assim, o último parâmetro que você utilizou. 16 milímetros. Os mesmos 16 milímetros. E tem aqui a opção. Adicionar pontes ao percurso. Beleza. Se você clicar aqui. Aí você clica aqui também em editar pontes. Aqui você pode adicionar de forma automática. Quer uma, quer duas, quer três, quer quatro. Vamos deixar com quatro. Só por deixar mesmo. Só para mostrar aqui. E clica em adicionar pontes. Ele já colocou as pontezinhas aqui. Definidas da maneira que ele entende melhor. Então se você quiser modificar o posicionamento. Que algumas vezes eu modifico. Já que ele coloca as pontes em um lugarzinho que não seria interessante. Então é só vir aqui, movimentar para onde você quer. Poderia ser aqui. Poderia ser aqui embaixo. Se você vier aqui nela, posicionar sobre e der um clique. Ele tira. Agora se você clica onde não tem. Ele coloca. Beleza. Se você clicar e segurar. Ele movimenta. Tá. Beleza. Já adicionamos a ponte. Eu vou clicar aqui. Se você clicar nessa opção aqui. Opções avançadas. Aparecem algumas outras opções interessantes. E dentre elas está isso daqui. Se você selecionar aqui. Tem 3D Tabs. O que significa isso daqui? Quando a máquina vai fazer uma ponte. Se não tiver selecionado. A ponte normal. Ou Tabzinho normal. Ela vai até a ponte. Sobe. Passa por cima da ponte. E desce. Beleza. Essa é a ponte normal. A ponte 3D. Significa o que? Ele vai vir até onde você determinou a ponte. E vai fazer tipo um. Vamos dizer uma pirâmide. Tá. Ele vai subir. E vai descer. Então vai ser uma ponte 3D. Ela vai ser. No formato assim. De uma ponta. Uma pirâmide. Tá. Tipo uma ponta de uma pirâmide. Beleza. O que seria. É interessante nisso. É que a máquina não desacelera. Ela vem. Ela sobe. E já desce. Entendeu? É como se fosse uma rampa. Quando é a ponte normal. Ela vem. Praticamente. Ela para para subir. Ela para. Sobe até a altura. E continua reta. Tá. Então a ponte 3D. Ela agiliza o processo. Ela vem. Já sobe. Já desce. Entendeu? Ela vai fazer a rampa. E vai descer a rampa. Então aqui agora. A gente salva como. Externo. Calcular. Beleza. Vamos simular. Demos o play. Aqui. Tá vendo? Eu vou desfazer ali. Mas. Tá vendo? Tá com as pontezinhas. Se. Tiver com as pontezinhas. Eu não consigo deletar o material. Tá? Então se você no primeiro momento. Ah. Eu quero só ver como que vai. Ficar a pecinha pronta. Não pode utilizar o tab. Vem aqui. Ó. Calcula. Sem o tab. Dá o play. Aí você consegue deletar o material. Beleza. Então o resultado final vai ser isso daqui. Isso daqui desconsidera. Às vezes ficam as rebarbinhas assim. Mas vale salientar que. Ah. Se aqui está mostrando que vai ficar um defeitinho na peça assim. Quase sempre esse defeito. Ele vai sair na peça mesmo. Ele é bem preciso nessa simulação. Tá? Aqui não. Aqui é um caso a parte mesmo. Que está dando uns errinhos aqui. Talvez porque eu gerei o tab primeiro. E depois apaguei. Beleza. Mas aqui teríamos o resultado final. Beleza. Depois disso daqui. Simplesmente salvar o arquivo. Que você faz aqui. Beleza. Clicou aqui. Então você já seleciona aqui. O padrão mais reconhecido pela maioria dos programas. É esse daqui. G-code milímetros TAP. Tem muitos aqui. Mas esse daqui é o mais comum. E que provavelmente você não vai ter problemas aí. Aí você seleciona daqui. O que você quer fazer. Você pode selecionar um. Ou pode selecionar todos. Quando é a mesma ferramenta. Você pode selecionar todos. Por exemplo. Se eu tivesse uma ferramenta aqui de dois milímetros. Ele já acusaria o erro aqui. Não dá para fazer isso. Porque você tem uma ferramenta diferente. Beleza. Então aqui é opcional. Se você quiser gerar por partes. Mas gerando aqui. Beleza. Tá. Aqui você também determina a ordem. Então o que tiver aqui. Tá rebaixo interno externo. Digamos assim. Tá meio fora de ordem lógica. Beleza. Então pela ordem lógica. O que a gente faria? Rebaixo. Opa. Na verdade. Na verdade tá pela ordem lógica. Tá. Eu que confundi aqui. Mas vamos supor que tivesse assim. Rebaixo externo e interno. Se você tivesse deixado os tabs. Você até poderia fazer assim. Beleza. Porque o que acontece. Quando ela faz o recorte externo. Aqui o recorte externo. A peça já ficou solta no material. Então depois você vai tentar fazer o interno. Vai movimentar a peça. Beleza. Então aqui você organiza. Ele vai seguir a ordem de trabalho. Exatamente que você posicionar aqui. Se você quiser passar um pra cima. Um pra baixo. Mas nesse caso aqui. Essa seria a melhor ordem. Rebaixo. Interno. Externo. Beleza. Lembrando que eu tirei aqui o tab da simulação. Então se você fizer isso. Se quiser de fato deixar o tab. Volta. Calcula. Beleza. Já está com os tabs. Então acho que. Deu para se ter uma. Boa referência. De como você faz um programa. E faz no outro. Também. Existe uma outra variação. Que eu vou fazer em um outro vídeo. Porque esse daqui já ficou bem longo. Mas é como você trabalha com uma peça. Vai ser exatamente essa mesma peça. Utilizando o acabamento final. Como relevo 3D. Beleza. Então se você tiver interesse. É só clicar que vai aparecer também. Aí no. No final do vídeo. Beleza. Então é isso aí galera. Gostou do vídeo. Dá um joinha. Inscreve no canal. Então tem o processo detalhado. De como você faz no SketchUp. Para múltiplos arquivos. Como você faz apenas para um arquivo. E vai ter como que você utiliza o processo. De relevo 3D. Para fazer exatamente essa peça. Beleza. Tchau. 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 Tchau.